O Ministério Público Federal cobrou esclarecimentos da empresa Braskem, da Defesa Civil de Maceió e também da Agência Nacional de Mineração sobre os tremores de terra ocorridos na última segunda-feira, 6 de novembro, no bairro do Mutange, em Maceió. O MPF estabeleceu o prazo de cinco dias para que sejam esclarecidas as causas e os efeitos da ocorrência, bem como as medidas que foram e serão adotadas. O MPF quer saber se os abalos sísmicos registrados têm relação com as atividades de preenchimento das cavidades provocadas pela atividade da Braskem de mineração do salgema. Em nota, a Braskem disse que os eventos foram de baixa magnitude, não alteraram a rotina da região e que preventivamente paralisou as atividades no local e comunicou à Defesa Civil.